Beleza! Cheguemo! A dica é o Império pelas profundezas da Almara. Viagem? Perímetro ofensivo, Fortaleza dos Inquisidores. Enquanto está mostrando uma luz, ele deve ser ali provavelmente. Será que é aqui? Parece que é isso mesmo. Com porta 8 livre. Escuta só essa água pingando. Ei, Torn Trooper, como é que você aguenta? Eu precisaria ir... Infantor! Ache um ponto fraco! Atacando o inimigo! Você não vai passar por esse posto! O apoio de alcance já era! Beleza! Nossa! Preciso me concentrar! Precisa mesmo! Deu nóis! Deu nóis! Deu nóis! Estou enviando a localização agora! Tá bom! Estamos indo! É, só tá meio longe, né? Beleza! Consegue resolver isso, BD? Ixi, esse cara de novo! Ixi, esse cara de novo! Você não vai desgravar! Sensores falhando! Ah, eu tentei fugir, não deu, mano! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Algo prioritário! Robo! Entendi! Invasor escapando dos ataques. Inútil! Suas chances de sobreviver são baixas. Muito baixas. Atira logo! Atira nele! Como assim, cara? Ele errou? Humano introdutivo. Carabedão! Hackei ele pra nós. Legal a musiquinha que tocou. Beleza, agora ele é nosso. Largado! Ameaça a caminho! Ameaça a caminho! Presta atenção! Agora o call ficou bom, hein, cara? O call tá forte agora o call. Encarre sua morte! Passa os... Esses caras que são lá atrás. Ele foi atingido, mata ele! Retorno do problema abatido! Atira quando puder! Não consigo acompanhar ele! Deixamos a criança com medo! Partiu para o ataque! Não consigo até parar! Vai, não vai voltar! Vou quebrar sua guarda! Ah, você é fraco É fora Boa, nosso carro tá muito forte agora, mano Se eu parar no tempo certo Fica mais fácil pra matar eles Eu tenho que ir pra fora Na casa de metalhadoras ali Nossa, bota o inimigo, cara Esse cara ainda não morre não, né Agora foi Ah, é isso aí, vocês vão fugir agora? Entidade não autorizada detectada Verificando É difícil de acompanhar Que rápido Sou eu que vou lutar Integridade comprometida Caralho, velho Fica acabar com essa metalhadora primeiro Me custou Custou vida Parabéns 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 Também não Também não É onde? Aqui também a gente veio, né Ah, tá Ah É isso Ah Ih What the fuck Ah, ela volta Ainda não vem, cara Que droga Bora, amigão Não, não Isso Pega Não Burro Ah, mano Tá de sacanagem comigo, velho A jogabilidade desse game Às vezes ela irrita um pouco Aí É assim É assim Uau, viu isso, BD? Parece que deu certo Vamos lá olhar Isso é impressionante Oi Desacione os escudos das áreas externas da fortaleza Inunde a base e nade até o reduto central É um plano e tanto Nos vemos lá dentro Boa sorte Entendi Vamos lá, BD Essa sessão parece bem frágil Nadar aqui então, é isso mesmo? Aqui não é porque não dá pra me passar por aqui Ele não pula aqui? What? Falei que é atoa então? Sério? Pula no cano aí, mano What the fuck, mano? Beleza, então Eu só tinha que puxar o vidro ali e quebrar mesmo Tá bom, né? Burro pra caralho E... Não Tem que subir What the fuck, mano? Onde é que eu tenho que ir, mano? Aqui fora mesmo? Qualquer outro lugar Como é que desce? Ah tá, é com o X Orun-O? Amor? Ah tá, é com oetry E aí? Justo, hein? Como sempre, né? Vai dar. Vou seguir em frente. Pra cá. A gente chegou. Vou meditar, obviamente. Recuperar uma vida aqui, né? Temos dois pontos de habilidades. Já vamos aproveitar aí. Ó, de novo. Tô apertando de novo. Temos dois pontos de habilidades. Deixa eu já pegar uma habilidade aqui. Deve ter alguma que eu já possa upar. Com dois pontos. Ah, tem várias na verdade, né? O chão poderoso. Deixa eu ver uma aqui. Acho que eu vou pegar essa aqui. Lentidade de call. Desceleira pelos alvos da sua volta. Aumenta a duração da lentidão. Um ataque aéreo que permite call. Acho que vou pegar esse aqui, então. Ele consegue aumentar o tempo de duração, então, aqui da lentidão. Beleza? Let's continue it. Bora! Me aproximando. Ixi. Tem um intruso! Anda! Cuidado! Acerta aí! Aqui vou eu! Corre aí, véi! Fica parado! Fica parado! Morre logo aí, mano. É que nem a academia do templo Jedi. Mas diferente. Corrompida. Temos que descer agora, provavelmente. O que é isso aqui, mano? Achei que dava pra pegar, hein? Consegue resolver isso, BD? Avança! Muito lerdo! Sua morte é certa! Quebra a guarda dele! Esqueci rápido! Minha mão não vai vacilar! Luta em covarde! Presão com... Eu tô dependendo! Não tá funcionando! Dano é ferido! Você não vai triunfar! Não há como escapar de nós! E não vai durar! Ah! Não! Esse cara morre! Não posso variar! Seu destino está selado! Me ajuda aí, né mano? Você tá errando os golpes? Você vai sangrar! Eu vou adorar te matar! Que f***, velho! De novo esses caras, mano! Mais alguém! Vem aqui! Acho que é a hora do mano a mano! Ele vai matar todos nós! Cuidado! Ele se moveu! Golpe positivo! Linda! Acerta ele! Sistema se parou! É sacanagem, né? O robô taca no meu tempo! Desição superficial! Ah! Acaba logo esse robô de uma vez! Aqueia a nada, mano! Vai pra cima! Derruba ele! Não deixa ele fugir! Lá se vai! Atire no inimigo! Atire no Jedi! Atire no Jedi! Alvo prioritário! Fogo! Ele tá ficando fraco! Ele tá ficando fraco! Sorteia a gente, Jedi! Tá uma boa! Eu tô defendendo, não tá dando! Pode me ajudar aqui? Você vai pagar! E aí? Nossa, velho! Caramba, o jogo agora tá no nível apelão! agora, né? Olha isso. Olha isso, velho. Morreu. Agora esse robô chato, hein? Bem roubados, hein? Eu tô ficando sem vida, velho. Você vai pagar. Você não é páreo para militar. Não é sério isso? Avança. Aumenta por ele. Avança sobre ele. Pode deixar. Não deixa ele sumir de vista. Vai ter que te esforçar mais. Vamos te derrotar. O alvo é muito ágil. Esse que já foi. Tenta parar esses. Vou te derrotar. Eu só tô defendendo, mas não tá pegando, cara. Ajuda aqui, bebê. Não tem mais vindo. Caramba, esse cara é raro. Nossa, ele é ladrão demais, cara. Não pega uma paragem dele, mano. Olha isso. Não pega uma paragem dele, guys. Eu vou te parar pra ele. Não acerta ele também, não. Ele vai me matar. Olha só pra você ver. Você é rápido. Tá roubando mesmo o jogo. Vai pra ele. Tá roubando, na moral. Porque não pega uma paragem dele. Eu não sei nem como é que eu vou derrotar ele. Ele tá pegando uma. Pega uma paragem dele. Até que enfim. Até que enfim, né. Pelo amor. Ajudou a roubar também, hein. Tô cholando mesmo, mano. Mas na moral, ele roubou pra caralho, mano. Vocês viram. Tava pegando uma paragem, mano. Tá. Aqui agora, será? Nossa. Caralho. Ela fodeu de vez. A gente vai te fazer apagar. Finalmente. Atacado ao inimigo. Ela vai pra baixo. Morre. Vem com a próxima. Nossa, eu achei que eu ia cair lá embaixo. Acabei com os caras ali de cima? Acho que eu acabei. Isso. Força. Vou acabar com esse aqui. Mais. Me dá. Nossa. Esse cara é ladrão demais, cara. Era o último deles. Cal, estou perto, mas preso atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Oh. É bom, hein. Nossa. Isso foi impressionante. Foi mesmo. Como é que você tá? Não se preocupe. Temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém pra salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da trela? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Cadê essa aqui então, será? Não. Não. Parece ser um elevador. Pode ser a nossa saída daqui. Hum, tá o elevador aqui, ó. Será que tem outro elevador aqui? Tem que ter, né? Porque eu não consigo chegar lá. Aqui. Eles foram esmagados. Surrados. E empurrados pro lado sombrio. Pô, esse cenário aqui é maior da hora, hein, velho? Eu queria curtir demais esse cenário aqui. Passar de novo. Beleza. Ah, pá, nóis aí, BD1. Ó, pá, nóis aí. Assim que se faz. Câmera de interrogatório. Beleza. Tá, então. Ixi. A trilha de novo. Ela recuperou o bastão dela? Sabe, né? Achei que ela ia cair, mano. Óbvio que não, né? Ela é forte, hein, velho. Você não dá pra acertar ela, mano? Sua técnica é inferior. Cobra em agonia. Caramba, mano. Isso é louco, velho. Ela é forte pra caralho, velho. No. Ela tem uns hit kills ali que não... Quer dizer, hit kill, né? Aquilo ali dela é hit kill, mano. Aquela sequência de combo que ela deu. Não tem nem como defender aquilo. Fala ela de novo, né? Apanhar mais um pouco. Boa. Vamos ter que ter paciência. Olha isso, mano. Tá cheio das habilidades. Olha isso, mano. Ela é cheio dos combos, cara. Para de se meter. Qual é, mano? Ela é muita pelona. Nossa, eu vou ter que... Eu vou ter que atacar ela uma vez a cada 30 golpes que ela me dá. Ela é muita pelona. Bora lá, pela milionésima vez. Eu vou ter que atacar ela. Ataque dela é sempre muito roubado. De novo. Esse também é outro. Cheio dos combos. Sobra, minha agonia. Fica parado. Não vai... Fica parada. Fica parada. Agora eu peguei mais ou menos na manha de lutar contra ela. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Ela não vai roubar mais. Boa, cara. Boa, cara. Começou de novo a ladroagem. Não vai escapar. Isso não vai mudar de nada. Agora vai, hein? Tava na hora já, hein, velho? As 15 vezes isso aqui, mano. Cê é louco. Calma. Peguei o holocron. Eu tenho que fazer isso. Seu fim chegou, Trilla. Nada tem um fim de verdade. Esta luta acabou. E que luta, velho. Eu sei da escuridão que está devorando você por dentro e podemos escolher alimentá-la ou enfrentá-la. É tarde demais, série. Não. Não. Não é. Eu sei que as escolhas que eu fiz fizeram com que você não tivesse opções. Eu sei que eu falhei com você, Trilla. Falhei com você. E eu me arrependo por isso. Carreguei tanto ódio por você. Não. Não é ele, velho. Dark Vader. Caramba, mano. Isso não parece bom. Acho que não. Você falhou comigo, Inquisidora. Vende-nos. Foda-se. Fuja. Não. Não. Seria prudente desistir. Nossa, e quanta trilha já foi difícil. Imagina com o Darth Vader. Pode ir. Você tá doido. O cara não acudeu mesmo. Submeta-se. Nossa. Ela é muito forte. Não vai voltar contra ele, não. Cuidado! O elevador. Vamos lá. Pode pegar. Tá aqui mesmo? Vamos ao fora daqui. Rápido. Viní, pra trás. Nossa. Galera, Darth Vader. Galera, Darth Vader, velho. Cê é louco? Como é que luta contra ele, mano? Dá, não? Pô, quanta trilha já foi difícil pra caramba, velho. Imagina o Darth Vader. Ele tá louco. Acho que escapamos dele. Será tão fácil assim? Acho que não, hein? Eu não vou falhar. Tá ouvindo, garoto? Eles não estão respondendo. Eles vão. Tenho certeza disso. Gris, eu tô aqui. Tô indo pra superfície. Se prepara. Tô com o Holocron. Mas... A série... Ela não conseguiu, Gris. Vixi. O BD1, mano? Não, velho. Acho que ele destruiu o BD1, mano. Entregue o Holocron. Nunca vou entregar pra você. Viremos. Nossa. Não vou deixar que leve as crianças. Nossa, ela é muito forte, velho. Quanto ódio. Você teria sido uma excelente inquisitora. Ela é mais forte que isso. Não, não! Sim. Forte com o lado sombrio. Sim. Posso sentir dentro dela. Série. Série! Ei! Me escuta! Você ainda pode escolher. Sim. Você ainda pode escolher. É, ele salvou ela ainda. É, ele salvou ela ainda. Mano, você é doido. Como é que você luta contra o Darth Vader, mano? Tava difícil lutar contra a Trilla. Vixi, ficou sem fôlego ainda. Ainda bem que tava bruxa pra ajudar, né? Ei. 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 Ei, moleque. Cal. Cal! Série. Ela tá bem. Ela tá bem. Você também. Você conseguiu. Conseguiu? Consegui. Toma cuidado. Onde estão? Elas estão lá fora. Opa, opa, calma aí! Desculpa. Era você lá na água, não era? Que bom que está bem. Esse aí não saiu do seu lado. Valeu. Valeu? Merecia mais que isso, hein, mano? Ou não é? Ei. Ei. E agora? Bem, capitão. Esse é o fim da minha missão. Agora já cumpriu o seu contrato. Obrigada, Gris. Bem, se você não se importar, eu tava pensando em talvez ficar um pouquinho por aqui e te levar onde você precisa. Virou família, né, mano? Além disso, eu sou um exemplo pra ele, né? E quanto a isso aqui? Usamos. Pra reerguer a Ordem Jedi. A próxima geração dos Jedi. O Império vai atrás deles. Como estão indo atrás da gente. A vida de cada uma dessas crianças será alterada para todos sempre. Não por nós. O destino delas deve ser confiado à Força. Pra onde agora? É isso? É isso? É isso, guys. Zeramos então Star Wars Jedi Fallen Order. Pô, cara, que final louco, mano. Que da hora, hein, velho? Nossa, foi difícil demais aquela batalha com a trilha, velho. Ela é muito forte, mano. Só que no final ela se sentiu um pouco arrependida, né? Ela, na verdade, ela se arrependeu. E aquele final louco, mano. Darth Vader, mano. Achei que ia lutar com ele, velho. Nossa, se fosse lutar com ele, mínima chance. O cara não tem força pra lutar com ele. Tá bom, guys? É isso. Curti bastante o game. Muito da hora mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí também. A gente já sabe que vai ter a continuação desse game, né? E futuramente eu pretendo trazer a série do game também. É... Vamos ver por quanto vai sair, né? Porque é a EA que faz. Dá os jogos da EA também caros. Tá, beleza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. E comente também o que vocês querem ver no canal. Beleza? Muito obrigado aí. Até a próxima com mais um game. Valeu, galera. Fui. Tchau.